Eu vou votar no 17, todo mundo é 17, o Brasil é 17, aqui só dá 17 E a 7 é 17, Bolsonaro é 17, vamos votar 17, para o Brasil melhorar A cozinheira é 17, o frentista é 17, farmacêutico 17, mototáxi 17 O ambulante é 17, o pedreiro é 17, o pintor é 17, balconista é 17 Vamos votar 17, para o Brasil melhorar O advogado é 17, o dentista é 17, o médico é 17, o secretário é 17 O bebê vota 17, carpinteiro 17, o playboy é 17, o servente é 17 Vamos votar 17, para o Brasil melhorar O ficolezeiro é 17, o motorista é 17, o padeiro é 17, o cantor é 17 Tecladista é 17, guitarrista é 17, o baixista é 17, todo mundo é 17 Vamos votar 17, para o Brasil melhorar É 17 neles, dia 7 de outubro tá confirmado É Jair Bolsonaro, nosso presidente É melhor Jair se acostumando Eu vou votar no 17, todo mundo é 17, o Brasil é 17 Aqui só dá 17, dia 7 é 17, Bolsonaro é 17, vamos votar 17, para o Brasil melhorar A cozinheira é 17, o frentista é 17, farmacêutico 17, mototáxi 17, o ambulante é 17, o pedreiro é 17, o pintor é 17, balconista é 17 Vamos votar 17, para o Brasil melhorar O advogado é 17, o dentista é 17, o médico é 17, o secretário é 17, o bebê vota 17, carpinteiro 17, o playboy é 17, o servente é 17 Vamos votar 17, para o Brasil melhorar O picoleseiro é 17, motorista é 17, o padeiro é 17, o cantor é 17, tecladista é 17, guitarrista é 17, o baixista é 17, todo mundo é 17, vamos votar 17, para o Brasil melhorar E aí